Nas novelas da tarde do SBT A partir de agora, eu quero que você se arrume pra mim. Pode me dar o seu colar? Mas em troca, eu vou querer que você faça a mesma coisa com o seu chicote. A notícia do casamento se espalha. Como assim vai casar com quem? Com aquela enfermeira, aquela Ana Paula. Nesta quarta, 5h15 da tarde Agora sim, ficou muito claro até onde o seu irmão é capaz de chegar pra se vingar de mim. A que não podia amar.